Como eu estou na casa das Marias, né? Então eu vou aproveitar e homenagear as Marias, as Pombogiras, com a cantiga que eu fiz, que todo mundo aceitou e ela tem muito fundamento. Ou você me conta, ou a Pombogira me fala, mentaliza o nome da sua Pombogira, ok? No final você mentaliza o nome da sua Pombogira, que é pra sua Pombogira. Fiz homenagem a todas as Pombogiras, ok? Axé! Poderia fazer pra minha Maria Mulambo, só que eu prefiro homenagear todas as Pombogiras. Eu vou mentalizar Maria Mulambo, você mentaliza Rosa Caveira, Maria Padilha, Maria Navalha, enfim. Mentalize o nome da sua Pombogira, ok? Vamos cantar. Eu canto mais ou menos assim, ó. Ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ela me fala, me fala, da traição ela me fala, ela me fala, me fala, da falsidade ela me fala, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, a minha Pombogira é quem vai me cobrar, a minha Pombogira é quem vai me cobrar. ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ela me fala, me fala, da traição ela me fala, ela me fala, me fala, da falsidade ela me fala, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, a minha Pombogira é quem vai me cobrar, a minha Pombogira é quem vai me cobrar, essa é a parte mais importante do ponto, ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ela me fala, me fala, da falsidade ela me fala, ela me fala, me fala, da traição ela me fala, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, agora vem! Maria Mulambo é quem vai lhe cobrar, Maria Padilha é quem vai lhe cobrar, Maria Farrapô é quem vai lhe cobrar, Maria Quitéria é quem vai lhe cobrar, a Rosa Caveira é quem vai lhe cobrar, Maria Navalha é quem vai lhe cobrar, Sete Cruzilhada é quem vai lhe cobrar, ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ou você me conta, ou a Pombogira me fala, ela me fala, me fala, da traição ela me fala, me fala, me fala, toda falsidade ela me fala, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, se quiser bater tem que estar disposto a apanhar, a minha Pombogira é quem vai lhe cobrar, a minha Pombogira é quem vai lhe cobrar.